E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é tempo fofinho, isso aqui não é descomer, é kit, isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do poço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, guardeiro, que sai do meu No começo, sai do meu, que sai do meu, que eu saio do que tá no meu poço, nesses que eu já matei lá no policial Eu não te vou, 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 eu não te vou Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só tá 1x0, só acaba quando é rock do jogo Até então, cê vai ver o qual que é do combate, agora vai ter um jogo de fight, aí cê busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá 1x0 pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio rei, mas não tá se perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente de virada, é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pick, diva, vem babê Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não é uma bolinha doido Não é um ano que se calou E se eu não for zagueiro, eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor Porque é suado Só tô tirando retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou o meu passo Pega a visão Pega a visão Pega a visão É só o filho mais pesado da tribo que entendem cê é batalha SAUTEN! 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 Só o filho mais pesado da tribo que entendem cê é batalha SAUTEN! 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 A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Não quero não, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rimar, continua Só me faz novidade Que depois da batalha eu vou deixar fuma Cadê? Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu corpo, cuida sua caralho Pra fora E mais de três, dois, um A sorte de você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento Saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tô aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tem a mão, pegue a mão Por que que eu em casa vai buscar no RJ? Buscando RJ? Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar Eu olho pro velho e dá burro para você Pô, meu mano! Meu mano tá esquisito Mas vai rimar com você Eu preciso esperar o apolo E você ia dar aterrissada Só que você sabe que esse é pução Na minha frente você não arruma nada Como eu disse, o que tu tem ascensão Por isso que você é um pução Quando ele tem de estar em distração Enquanto aquele ditado Você pode rir, mas não desacreditar não Essa é que a vida vai ser Por isso que esses são os ideais Eu acredito no que faça Até porque eu ouvi o racionais Tenho racionalidade Esse daqui que eu abrigo Mas você é racional Pra quem tá batalha comigo Aqui na frente que ela é rainha A única que eu conheço não usa coroa E eu chamo de minha Tá ligado que vem outro mundo E me ensinam que é ser humildade Você é rainha Eu tiro seu reino e jogo paquete de testagem E você não merece insultar E é só um objeto Você tá numa ceia Eu já tive que vencer Mas anda, mas anda E ponte mais um rei Pois eu sou do governo Que é o rei Te vejo um peito de hoje eu passei Tá suor aí, meu parceiro Por isso que essa daqui é estrutura O que me manda a rainha é a coroa É a caminhada e a minha postura Essa rainha, essa aqui é a bala Hoje você conhece a rainha do Tchulá Eu conheço a rainha do Tchulá De muito fale, milha da fã A rainha vai estar numa lápis De eu matem o que é sua manhã Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura Mas o rei sabe que ia se matem E existia uma cultura Ah, ah, ah A bala não está nada Tudo bem, meu mano? Essa aqui é a trajetória Se você quiser falar da minha caminhada É só você acompanhar um pouco Do que eu fiz história Você fala que eu não sou nada É aquele que está pancoando Então fala pra mim Quem é a única filha Que está entre os campeões do ano? Aí Parabéns pelo que você fez Não pelo que faz Eu é sagrado O que você fez há um tempo atrás Fala o que você fez Não que você é hoje Não é mais Calma, você achou que eu errei a métrica Eu deixei pra trás Pra pegar mais distância Pra mostrar o que eu quero É distância Como o meu best fight É isso no próximo Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Cheio caô Porra, porra Cheio caô Voltava rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui Tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E levei pro terceiro Vai não dar nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em você Tô me aposentando Fica na boca Tinha que eu arrumar Livro a você Tá ligado? Meu mano, você é o bravo Só que não, só que não Que hoje você tá tomando No house Mas cê sabe pior Que já não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco Lembrado ao Kinect Hoje cê morre por niggas Já pegou um toco na mão Vem e fala Hoje cê morre por niggas E com seu MC Decorando da hora Vai como o L.Jones Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de benção Vão só pegar e sentar Como fazer o homie run Esse é o homie run Que eu falo pra tu Apago contigo Porque cê é o pau no cu Se a saca é o manguido Não é a coisa de um homie Cê quer fazer o homie run suave Segurar o taco dos olhos Vamos fazer o homie run Tá minha mente Esse é verdade Esse é o prajo Cê tomou tanto no churro Que sua cara Pra fora do estádio Essa é a verdade Aqui eu vou te ver Demora você ganhou Porque você tem lideragem Mas você continua Com o argumento Ai que bate você Pra começar minha linha Aqui não é o seu lugar Cê tá ligado Que o bagulho é muito louco E agora eu tenho Uma lissão boa Pra te passar Porque eu tô pronto Pra pegar sua alve-estima Amassar no chão Pisa nela E incinerar E agora cê vai entender Como funciona Tá ligado Que cê arruma o meu Tô pra segurar Então agora Vou ter sido o melhor Então agora Cê começa a rimar sério Senão cê vai voltar Pra sua casa no pó Ou eu vou pegar uma palha E mandar pro cemitério Mas eu trabalho Rima no assunto sério Até porque eu sou Pato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Aí, velho Você quer que eu rima em sério? Então te prepara Que cê vai tomar uma surra Tem dúvida Rima no assunto Que cê quiser Mas toda rima Que você manda Aqui é burra Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando O meu enredo Revolucionário Que nunca fiz O luque Tu é literatura branca Me se dá Tu a ser preto Você acha que eu ouviu Assim como que eu tô doce Tudo bem Agora aqui eu tô Lutou pelo soplero Você lembra quando Você falou no poliseu Me desculpa Pra vida Eu tô montando O cuirinho tinha aula Você é o outro professor Cê tá ligado Meio com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda É bunda Começa a perder Aí quem é mais preto Importa É isso que eu vou Você tá ligado Se você não pode Meio com dois pés na porta Não adianta Você tem militância Você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu giro Vou te carregar as indentas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Induíta a minha militância Não se livrista a minha presença Eu fugido É um arrovado Cadê tua ponte Porque você não encara Eu só deixo medo Quando é tempo de arranquei Sua cabeça E não te dei chance Faz sua voz Você tá aí Mentendo louco Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Que eu tô te acampelado Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer E se puder Tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá raça Você só tem militância Quando é Não te convém Não 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 Você tá falando Que eu tenho militância Só quando convém Pra viciar um arrovado Você vai tomar uma cosa Pois contra a dele um dia Eu vou dar uma visada Pra me tentar atrasado Como assim a mim Tanto é como me convém Realmente agora Deus me acala A pergunta que não quer Que ela ajuda Aquele nazista Acaba aqui A tua militância Foi só na sua fala Não Porque eu não tô militando Eu não pago Eu não sou o que você Esse papel É você que tá fazeando Eu não tô no humana Pra você aprender Tá ligado Que agora você se perde E agora Você já vai se fudendo Eu não faço Tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha Dá um pontinho pra você Como assim Eu não entendo Eu não sou a rima Filho que você trabalha Na hipocrisia Não sabe o que é saco Ele sabe o que é saco Não necessariamente Fala tudo o que ele sabia Eu tenho que te explicar Eu tenho que te explicar Uma parada Seu ego tá muito acima E você lá de luzinha Você vem à toa Abracamento pra realidade Pra tu ele se devorte Nunca ganha de rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha Você quis folgar Ô parceira Você tá ligada Que eu mando a rima rebelia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção Vendo quando a rima é putaria Que engraçado Não tem problema Deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que não pinte Tua cabeça vai arrancar Eu só vou te explicar Uma parada pra você Você não entendeu Agora rimando no minha voz Você só pode ser um branco E rimar na cultura Mas isso não vai fazer você Ter um preto igual nós O que é o que é o que é o que é o que é?